Todo dia acordo chorando Triste amargurado Pois vejo seu lado vazio Amarrotado Fico rolando na cama Pensando na pessoa que me ama Ligo rápido Ouço sua música preferida Aí meu coração bate acelerado Penso na vida Percebo o quanto você me amava Olho sua foto toda madrugada Tento não chorar Sem você vejo luz em nosso quarto Acendo a luz, não vejo nada Sem você aqui tudo é solidão Dê outra chance pro meu coração Porque eu tenho que viver sem você Se não está aqui Se não está aqui eu só sei sofrer Estou igual vulcão Prestes a entrar em erupção Tentei acalmar meu coração Mas você cravou nessa situação Chega a sangrar meu coração Tudo só me faz lembrar você Percebo o quanto você me amava Percebo o quanto você me amava Olho sua foto Olho sua foto toda madrugada Tento não chorar Tento não chorar Sem você vejo luz em nosso quarto Tentei acalmar meu coração Tentei acalmar meu coração Mas você cravou nessa situação Chega a sangrar meu coração Tudo só me faz lembrar você Beijo em outras voltas pra te esquecer Se ainda pode amar esse peito meu Volta faz de conta que nada aconteceu Volta faz de conta que nada aconteceu